Bora lá para o passo a passo do gnomo, é isso aí galerinha, e vamos lá Então galerinha, olha só, nós já estamos com o corpinho aqui do nosso gnomo, tá? Já tá pronto Agora a gente vai fazer o detalhe da calça O que acontece? Essa bermudinha aqui, a calça dele é uma bermudinha, né? A gente vai fazer o detalhe, que é esse aqui, ó Eu já fiz um, que a gente vai colocar, então são dois, tá? E aí galerinha, a gente vai fazer o segundo, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer, tá? Então bora lá, para fazer essa parte Então eu vou usar o cinza claro aqui, que eu já estava usando, né? Que é da cor da roupinha E aí eu vou fazer Eu vou fazer um total de 21 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 21 Olha só Então galerinha, eu tenho 21, olha só Eu vou mostrar aqui, olha, bem pertinho Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, olha Nesse último ponto aqui, olha No caso foi o nosso primeiro ponto Vou fazer um ponto Um ponto baixíssimo, olha só Tem que fazer do lado certinho, tá galerinha? Para ele não ficar torto Pronto Feito isso Agora eu vou fazer, literalmente, 21 pontos Então olha só Fiz uma correntinha E vou fazer nesse mesmo Onde que a gente ligou aqui, olha Nesse primeiro ponto Eu vou fazer O meu ponto baixo Então 1 2 3 21 Olha só 21 pontos baixos Olha só Eu vou fazer 5 pontos baixos Então eu vou pegar aqui, olha Esse primeiro ponto aqui, tá? Faço Um ponto baixo Vou marcar aqui E faço mais 4 Que dá um total de 5 pontos baixos 2 3 4 5 Agora eu vou fazer uma diminuição E repito isso Mais duas vezes, tá? Que vai dar um total de 3 vezes 1 2 3 4 5 E uma diminuição Prontinho Depois que eu fiz isso Deu um total De 18 pontos, tá? 18 pontos Feito os 18 pontos A gente vai fazer agora Um ponto baixo E uma diminuição Então bora lá Um ponto baixo E uma diminuição E uma diminuição Um ponto baixo E uma diminuição E isso vai ser em toda a nossa volta, tá? E finaliza aqui E finaliza aqui Com uma diminuição E dá um total de 12 pontos baixos A gente vai fazer agora Um ponto baixo Vou marcar aqui E um aumento Um ponto baixo E um aumento Um ponto baixo E um aumento E vai ser isso Até o final Um ponto baixo E um aumento E finalizando com um aumento Prontinho Terminamos aqui Olha só Como que ficou Pro detalhe Da perninha, tá? Então eu vou cortar A linha aqui Depois a gente vai arrematar Vou puxar essa Por aqui, olha Eu vou fazer Um ponto baixíssimo Pra finalizar Prontinho Nós vamos fazer O detalhe Da blusinha Que é essa Correntinha Que eu fiz aqui Olha Esse detalhe aqui Esse detalhe É pra gente Prender na blusinha E tal Eu vou mostrar Pra vocês Como é que faz, tá? A gente precisa De dois desse aqui A gente tem um E vamos fazer O próximo Tá? Então o que acontece Esse cordão aqui A gente Esse cordão aqui A gente vai começar Fazer Trinta e seis Correntinhas, tá? Então bora lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Trinta e seis Prontinho Nós temos Trinta e seis E agora O que acontece A gente vai soltar Esse primeiro ponto Aqui Essa primeira Correntinha E vamos fazer Ponto baixo Então a gente vai fazer Trinta e cinco Pontos baixos Tá? Agora eu estou fazendo O vídeo aqui A gente vai descer Fazendo Os pontos baixos Olha só Trinta e cinco Terminei aqui Prontinho Vou cortar a linha Aqui pra gente Arrematar Depois Tá? Vou puxar Prontinho Nós temos Duas alças Então já temos aqui Olha os detalhes Pra roupinha Do nosso Gnomo Olha como ficou Legalzinho Temos aqui também As perninhas E assim vai A construção Vai ficando Bem legal Então deixa o like Compartilha Comenta Ativa o sininho Para os próximos vídeos Tá bom? Beijo E até o próximo Bora lá Tchau 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 Tchau